Volta aqui, Duende Verde! Devolve esse carro que você roubou! Ah, eu não vou deixar você pegar o carro dos outros! Ah! Eu nunca vou devolver esse carro de pilhanha! Volta aqui, Duende Verde! Eu nunca vou deixar... Ah, meu Deus! Uou! Ah! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que dar um jeito de fugir do Homem-Aranha! Duende Verde! Ah! Onde você está? Ah! Eu vou te pegar, seu maldito infrator! Ali! Devolve o carro! Ah, eu não vou pra sempre! Toma! Eu vou devolver esse carro pra você! Ah! Não, 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 não! Ah! Esse carro do presidente nunca será devolta para o governo! E você, Homem-Aranha, vai ser o pior herói da cidade! Toma! Devontado! Eu nunca vou deixar você machucar as crianças dessa cidade, seu maldito Duende! Ah! Eu vou colocar doces na escola, doces tóxicos e todos virarão Duende! Não! Volte aqui, Duende! Droga, é melhor eu fugir antes que seja tarde! Ele está muito poderoso! Ai, corre, Aranha! Corre! Me ajuda! Dinheirinho pra comer! Ai, eu tô atrasada! Eu tô atrasada! Eu tô atrasada! Eu tô atrasada! Ah! Pra comer! Pra comer! Pra comer! Vai, dia! Pra comer! Fala, Steve! E aí, Steve! Beleza? Ah, cara! Eu não acredito que você chegou atrasado 20 minutos novamente! Ai, cara! Você já conseguiu pegar uma grana no sinal aí pra gente se alimentar hoje? Eu consegui R$2,99, mas é meu porque eu consegui! Olha ali! Olha ali, Steve! Olha ali! O cara jogou uma ronchinha no chão! É meu! É meu! É meu! É meu! Não, não! É minha! É minha! Cadê? Ah, cara! Eu cheguei... Olha esse tiozinho! Vamos pedir dinheiro pra ele! Vamos pedir dinheiro pra ele! Eu levanto a placa e você pede! Vai! Levanta a placa! Levanta a placa, Steve! É o dinheirinho pra comer! A minha casa pegou fogo! O senhor por um homem, Zeke! Eu poderia nos ajudar depois do incêndio que aconteceu na nossa casa? Nós perdemos o nosso pai e a nossa mãe! E hoje nós moramos na rua e pedimos ajuda para as pessoas! Eu preciso comprar um remédio que custa R$60,00! O senhor pode nos ajudar? Ah! Eu... Arigato, ali, papai! Arigato, arigato, arigato! Arigato, arigato! Ô tio, fala direito, tá bom? Eu já falei! É isso, Steve! É isso, Steve! King, ele quem? É King Paçoca! Comprar Paçoca! Quer comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Sim, sim! Quero Paçoca! E patrão de frango! Aqui! Então me dá um dinheiro! Aqui! Obrigado, senhor! Você nos ajudou muito! Obrigado, senhor! Comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Comprar Paçoca! Cara, ele quer Paçoca! Comprar Paçoca! Aí! Esse cara é muito doido, Steve! Mas aí! Você ficou sabendo que tá tendo uma batalha entre o Homem-Aranha e o Duende Verde lá pela cidade, lá no meio, no centro? Ah, cara! Eu não acredito muito nessas batalhas! Eu nunca vi o Homem-Aranha aqui nessa cidade! Eu acho que isso é tudo coisa da mídia! Ah, eu já vi o Homem-Aranha swingando por aqui! Quero dizer, ele estava andando de moto! Parece que o Homem-Aranha daqui é mais diferente! Calma! Oi, senhor! O senhor poderia me ajudar aqui? Porque a nossa casa pegou fogo na enchente! A gente gostaria que o senhor pudesse me dar qualquer moedinha que o senhor tiver! É! Para! Minha mãe tá fazendo necessidade! A gente tá morando na rua! Sim! Por favor, senhor! Não! Tenho nada não! Me dá licença aí, garoto! Senão vou te atropelar! Ah, meu Deus! Tá bom! Passa aí, tio! Passa aí! Opa, senhor! Tudo bem? O senhor poderia me dar um dinheirinho pra comer, por favor? Eu tô passando fome! Mas é igual aos moleque! O quê? O que você vai fazer, Steve? Aqui, cara! Eu vou limpar o carro dele! Aqui! Boa, Steve! Limpa o carro dele! Limpa na roda! Limpa na roda! Limpa na roda! Limpa a roda dele! Limpa a roda dele, Steve! Opa! O senhor me dá dinheiro aí, senhor! Me dá dinheiro! Me dá dinheiro! Me dá dinheiro! Ah, droga! Olha só aquele carrão ali, hein, cara! Pô, que carro maneiro, cara! Tá, olha só! Eu... Agora, pelo menos a gente conseguiu o dinheiro do seu Xing Ling! A gente tem que dividir e ir embora, né, Steve? Porque já deu o nosso tempo! Deixa eu pegar porque eu vim trabalhar muito aqui, ó! Peguei a grana! A minha parte! Cadê a minha parte, Steve? Volta aqui! Ah, eu vou te filmar, moleque! Cadê a minha parte? Eu peguei a grana! Não, não, não! Não, não! Cadê a minha parte do dinheiro? Eu preciso também! Ai, cadê você? Ai, caramba! Volte aqui, Steve! Fiquei no peco! Você nunca vai me encontrar! Eu vou aqui! Eu tô te vendo, seu marginalzinho de meia tizela! Ai, com licença, senhores! Uou! Era o nosso acordo! Ai, droga! Dei a fuga nele! Ai, cadê ele? Ai, droga! Ai, ai! O Steve roubou todo o nosso dinheiro de hoje! Às vezes não é certo ser uma pessoa boa! Eu só me ferro tentando ser honesto e gente boa! Ah, peraí, 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 peraí! É ele a mim! Que filho da mãe! Ele gastou todo o nosso dinheiro pra comprar um! Um Mac Café! Olha ele! Ai, esse Mac Café tá muito gostoso! Olha só! Hum, quentinho! Ai, o Brick não comeu! Não tomou, na verdade! Ai, droga! Dá licença, minha tia! Dá licença, minha tia! Calma, 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 calma! Ai, deixa eu mexer! Garoto, o que você está fazendo é baixado? Calma a boca, mulher! Calma a boca, calma a boca, calma a boca! Olha o respeito! Olha o Brick! Hã? Calma, caro! Perdeu o Steve! Perdeu! Ah, você vai me mexer nada, caralho! Eu pego a sua! Droga, eu esqueci! Eu esqueci que tinha a minha aí! Ah! Ai, 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 ai! Você travou ela, cara! Eu não consigo andar! Ah, você sempre travando a sua bicicleta! Mas e aí? Ah, dá pra comprar um Mac Café pra você lá ainda! Tem certeza? Eu fiquei muito bolado que você simplesmente cagou pro nosso acordo e roubou todo o dinheiro pra você, Steve! Você chegou atrasado, cara! Você sabe qual que é a consequência de chegar atrasado? Ah, mas cara, eu estava pensando... Será que vale mesmo a pena a gente ser tão honesto e bonzinho? Porque as pessoas não ajudam a gente e parece que ninguém tá nem aí! Eles pisam na gente todos os dias e parece que ninguém liga! Nós somos duas crianças e perdemos os nossos pais, cara! A gente vive essa bosta dessa vida e ninguém tenta ajudar! E a gente mora na rua... E nós não iremos conseguir um carrão daquele pedindo moedas! Não é verdade! Eu acho que tá na hora da gente iniciar um negócio mais lucrativo! Fala baixo, fala baixo! Aquela tia pode estar espionando a gente! O que é aquela tia ali? Qual é a dela? Eu não entendi também! Mas olha, eu acho que nós podemos iniciar um negócio e eu tenho um lugar perfeito pra gente ir! Vou te levar até lá! Chega aqui, Steve! Ai, cara, eu não sei se isso é legal! E essa bicicleta é minha! Eu vou testar a sua agora porque o pneu da minha deu uma furada! Ah, e eu sou mais magro que você, né? Vamos apostar em uma corrida até lá, eu duvido! Vamos! Ah, e assim? Eu vou vencer! Não, eu que vou vencer! Você é mais rápido que eu! Nunca! A bicicleta está zoada! Cuidado, cara! Eu não acredito que você derrubou o meu amigo Prick! Olha, eu só não te tiro do carro porque você é um senhor de muita grana! Prick? Você está se sentindo bem, cara? Cara, você está de pé! Está com dor no estômago, é? Levanta, maluco! Levanta, Prick! Massagem cadica! Ai, meu Deus! A massagem cadica que eu aprendi no hospital! Ai, deixa eu ver! Deixa eu ver! Calma, 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 calma! Calma, 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 cara! Não morre, não morre! Não morre, não morre, não morre! Não morre, não morre! Hup, 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 hup! Por que não? Obrigada, seu otário! Ai, meu Deus! Caraca, não vou fingir mesmo! Ai, meu Deus! Ai, desculpa, tira! Vamos aqui! Vamos ver com você! Vamos lá ver esse negócio que você estava falando! Vamos, vamos lá! Essa brincadeira foi muito divertida! Eu tô vencendo, eu tô vencendo! Calma, Sip! Calma, calma, calma! Olha isso! É Playstation! É Playstation! É o lugar que paga! Você não sabe inglês, não! Simbica, véia! Tá, vamos subir aqui, que eu acho que é um bom lugar! Um bom esconderijo secreto para nós começarmos o nosso super plano de ganhar muito dinheiro! Fazer um marketing digital! É um tipo um clubinho! Marketing digital? A gente vai vender curso na Hotmart! Sim, a gente pode fazer o nosso clubinho aqui e chamar várias crianças carentes igual a gente pra ganhar dinheiro pra caramba, tá ligado? A gente pode chamar a Bruna também! Olha ali, que Bruna! Quem é essa tal de Bruna? Ai, nem te conto, cara! É aquela garota bonita da escola! Então, nós podemos fazer aqui... Fazer o quê, Doutor Octopus? A gente tem que dar um jeito de acabar com o Homem-A... Na verdade, já acabamos! Ai, caramba, Sip! Olha isso! Ai, meu Deus! São os vilões ou são os cosplays? Está preso na localização secreta! E nada, nem ninguém vai nos deter agora! Eu consegui colocar ele na jaula mais protegida com... Fumaça de duende! Hahaha! Vocês, suas traquinagens, duende verde! O Homem de Areia que é o mais posto daqui! Ele só se importa com sua própria filha! Ah, ele fica aí com a bisbaixa só porque a filha dele é a Bruna da escola! Ai, é verdade! Mas olha só! Nós vamos ter que dar um jeito de... Dominar a cidade! Você ainda tem aquele dispositivo que solta uma fumaça na cidade e transforma todos em lagartos? Ah, eu tenho! E a gente tem que colocar no prédio mais alto! Do famoso Maze Bank e ele vai espalhar por toda a cidade essa fumaça! Hahaha! Sim! E daí agora nós vamos conseguir dominar Los Santos! Hahaha! Agora eu tenho que falar pra vocês aonde o Homem-Aranha ficou escondido! Fale para a gente, mas peraí! Vamos conferir se não tem ninguém por perto! Dá uma olhada! Tá, tudo o governo pode dizer! Não tem ninguém por aqui! Será que tá no Rio Man ou no Esgoto? Ou em outro lugar? Eu acho que o ideal seria prender o Homem-Aranha nos laboratórios de Rio Man! Ai, peraí, 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 foi lá mesmo que eu escolhi! Ele está lá! O Doutor Octopus! E ninguém consegue passar pela passagem secreta de segurança! Somente muito pequeno! E não existem crianças que queriam salvar ele! Somente adultos! Na verdade não existe ninguém! É verdade! Hahaha! Hahaha! Eu não vou deixar eles fazerem isso, Steve! Ei, seus vilões malditos! Eu vou acabar com vocês! Eu também! Ei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí